Bom dia, oitavos anos, tudo bem? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre cartas. Dias atrás, vocês lembram que nós estudamos sobre carta do leitor? Hoje nós vamos dar uma revisada em carta do leitor, mas nós vamos trabalhar aqui outras cartas, que é a carta aberta e a carta pessoal, que é aquela carta que nós estudamos lá no sexto ano, lembram? E agora no oitavo a gente estuda novamente. Então, vamos lá? Primeiramente aqui, eu tenho lá, carta pessoal. O que é uma carta pessoal? Primeiramente, ela é utilizada geralmente entre interlocutores, pessoas que vão se comunicar, que se conhecem, pessoas mais próximas, onde nós vamos estar trocando informações, recebendo notícias de familiares e amigos. Só que quando fala carta, nós temos a estrutura de escrever essa carta. Então, nós vamos ver aqui, primeiramente, sobre a linguagem. Essa linguagem, geralmente, como é uma carta pessoal, ela tem um nível de intimidade. Só que às vezes pode ser que você vai escrever a carta para uma outra pessoa que você não tem intimidade também. Aí, essa linguagem, ela vai mudar. Vai mudar como? Ela vai escrever em uma linguagem formal. Só que como carta pessoal, nós escrevemos mais entre interlocutores, que tem uma certa intimidade, então, nós não vamos utilizar uma linguagem formal. Só que se precisar escrever para uma outra pessoa que não tem intimidade, aí não podemos esquecer que essa linguagem, ela é trocada. Aqui, eu tenho um exemplo de uma carta de uma mãe que escreve para um filho. Então, primeiramente, ali nós observamos que começa a colocar o local, ali no caso, Porto Alegre, 28 de dezembro de 2012. Depois, vem o vocativo, que é a maneira como você vai conversar com essa pessoa. No caso, é o filho. Então, ela colocou, amado filho Raul. Depois, comece a escrever essa carta. Então, nós temos aqui. Leiam comigo aí. Há duas semanas, você viajou para fazer o tão sonhado intercâmbio em Londres. E já sinto imensas saudades. Como foi a viagem? Estranhou o clima e a alimentação, britânicos? Você vai ficar aí dois anos. Por isso, trate de escrever mais, já que nem sempre será possível telefonar. O que você está achando da cidade dos londrinos? Aqui em Porto Alegre, tem chovido bastante e o calor continua intenso. Nas férias de janeiro, vamos para Camboriú. Vai ser tudo tão estranho sem você. Cuide-se bem. Proteja-se do frio que é terrível nessa época e veja bem com quem vai andar. Seu irmão pretende passar o mês de julho com você. Se tudo correr bem, se precisar de qualquer coisa, ligue para nós imediatamente. Seu pai e seus irmãos enviam fortes abraços. E Breno pede para que você entre em contato com ele pela internet. Na próxima semana, será o aniversário de sua irmã Ana. Não se esqueça de telefonar. Responda logo e envie fotos. Mil beijos, Sônia. Pessoal, essa carta, como ela é uma carta pessoal, ela diz respeito somente à mãe e esse filho. Porque é uma carta, você vê aí, que são pessoas que têm intimidade, mãe e filho. Então, a carta tem todas essas estruturas. Começa com o cabeçalho, certo? Depois o vocativo, depois você vai escrevendo o corpo do texto, que é a carta. Vocês viram que ali, logo mais, depois teve a despedida, que ela se despediu, assinou essa carta. Depois ela colocou ali, PS. Sua namorada está morrendo de saudade. PS é post-scription. O que é isso? Você fez lá toda a sua carta. E aí você esqueceu de escrever alguma coisa nessa carta. Para você não ter que escrever outra carta novamente, você coloca o PS. Seria uma observação, algum detalhe que você esqueceu de escrever nessa carta e você acrescentou. Hoje, com tanta tecnologia, as pessoas quase não têm mais esse hábito de escrever a carta. As pessoas escrevem mais e-mail, porque o e-mail vai chegar rápido. E a carta tem o processo. Você tem que colocar no envelope, você levar até o correio. E essa carta provavelmente não vai chegar no mesmo dia. Então, as pessoas quase não utilizam mais. Mas ainda escrevem cartas. Só que a carta pessoal, ela é mais assim, entre pessoas íntimas. Mas, às vezes, acontece de você escrever uma carta para uma outra pessoa que não tem tanta intimidade com você. Aí, ela não pode esquecer que a linguagem, ela muda. Agora, nós vamos comentar sobre uma outra carta. Carta aberta. Olha só o nome. Aberta. Ela já é diferente da pessoal. Porque quando eu escrevo a pessoal, e eu escrever para você, diz respeito a mim e a você o assunto. Quando eu escrevo uma carta aberta, ela é direcionada a várias pessoas que vão poder ler essa carta. Ela é diferente da pessoal. A pessoal é só você que vai ler. Se você der para outra pessoa, aí já é outra questão. Mas ela é pessoal, porque ela diz respeito a mim e a você. E quando é aberta, porque várias outras pessoas vão ler uma carta. Primeiramente, a carta aberta, ela também vai ter a seguinte estrutura, local, o vocativo que você vai direcionar essa pessoa. Só que a carta aberta, ela tem um tom mais argumentativo. Porque ela tem o objetivo de transmitir informações de interesse coletivo. Ou seja, várias pessoas vão ler. Por exemplo, vamos supor que algum político vá à televisão. E aí, ele faz algumas acusações sobre um outro político. Esse político, ao invés de ir na televisão e revidar essa acusação, ele faz uma carta aberta que vai ser veiculada aos meios de comunicação. Pode ser a televisão, redes sociais. Só que aí ele vai escrever essa carta. E essa carta que ele vai escrever em resposta a esse político, é uma carta de interesse onde todas as pessoas vão poder ler. Seria um esclarecimento, vamos supor, de alguma acusação que ele tenha recebido. Então, a carta aberta, ela pode ser usada para externar um problema que interessa a um público geral. Porque quando tem questão, às vezes, de política, muitas vezes acontece de um político acusar o outro. E aí, ele escreve uma carta aberta como meio de revidar essa acusação ou esclarecer alguma coisa. E aí, todos nós vamos acabar lendo essas cartas. Ler onde? Pode ser uma rede social, jornais, revistas. Então, a linguagem de uma carta aberta, não podemos esquecer que ela é uma linguagem formal. Ah, ela é uma linguagem formal. Porque você vai escrever para pessoas que você não tem intimidade. E como ela é publicada em veículos de comunicação, como revistas, jornais, então, ela precisa ter uma linguagem formal. Ok? Então, nós temos aqui. Não podemos esquecer também que a carta aberta, ela tem uma linguagem persuasiva. O que seria essa linguagem persuasiva? Uma linguagem convencimento. Porque se eu vou esclarecer alguma coisa, eu tenho que ser convincente para você ler e acreditar no que eu estou dizendo. A carta aberta, ela também é usada para instruir, informar ou reivindicar ou entreter. Os interlocutores, geralmente, são seres coletivos. Foi o que eu falei. A carta aberta, ela é para toda a população. Então, são seres coletivos. São para várias pessoas. Comunidades, governos, sindicatos, representações. O teor do texto pode variar. Juntando argumentação com descrição. Argumentação, porque eu vou convencer, vou utilizar uma linguagem persuasiva. E com instruções, por exemplo. Na carta aberta, é possível propor uma sugestão para o problema discutido. Então, eu também tenho, dependendo do assunto, eu vou propor também alguma solução para aquele problema que pode estar acontecendo. Agora, nós vamos comentar um pouquinho sobre as diferenças da carta pessoal e da carta aberta. Agora, nós estávamos falando no início, quando eu comecei a falar sobre a carta pessoal, que a carta pessoal, ela é um assunto que, geralmente, vai tratar de assuntos entre os interlocutores que têm uma intimidade. Eu vou utilizar, geralmente, uma linguagem informal. Geralmente, eu vou utilizar uma linguagem formal. E é assunto pessoal que diz respeito a mim e ao interlocutor. Quando eu vou falar de carta aberta, a carta aberta já é uma linguagem mais formal. Certo? Porque ela tem o objetivo, geralmente, de esclarecer alguma situação. Ou propor alguma coisa. Então, a linguagem na carta aberta, ela tem que ser formal, porque ela vai nesses meios de comunicação, que é uma notícia, desculpa, dos meios de comunicação, que é uma revista, que é um jornal, ou até mesmo redes sociais. Então, não podemos esquecer que há uma diferença entre essas linguagens e a finalidade. Porque a carta pessoal, ela é um assunto que diz respeito a duas pessoas que estão ali se comunicando. Geralmente, a outra pessoa que recebe a carta, que é o destinatário, geralmente, ele responde. Certo? Mas é um assunto pessoal, por isso que chama carta pessoal. E a carta aberta já é aberta para todo mundo, a comunidade, qualquer pessoa ali. Então, essa é a diferença. Normalmente, a carta pessoal é identificada de acordo com os elementos evidenciados na própria carta e no envelope. Porque a carta pessoal tem o envelope ali na frente, que você vai escrever os seus dados, dado remetente, que é quem está escrevendo. E depois, atrás, é o destinatário, para quem é a pessoa, qual é o endereço da pessoa, o CEP. É importantíssimo colocar esse CEP para poder chegar nesse endereço certo. E ali, a carta pessoal caiu em desuso. Como assim em desuso? As pessoas quase não utilizam mais, como eu disse anteriormente. Porque o surgimento das novas tecnologias fez com que diminuísse isso. Porque as pessoas veem que é mais rápido você mandar um e-mail, por exemplo, do que uma carta. Porque a carta vai demorar, o e-mail vai chegar na hora. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de uma carta aberta. Então, analisem comigo essa carta, eu quero que vocês leiam essa carta comigo em casa. Carta aberta à população de Mossoró, queridos moradores. E ali iniciou com este cabeçalho, 3 de julho de 2016. Queridos moradores, nós, alunos do oitavo ano da Escola Estadual, professora Maria Zenil da Gama, Viemos, por meio desta carta, conscientizá-los de que precisamos agir sobre a epidemia de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, as quais amedrontam a nossa cidade. É importante que todas as comunidades estejam atentas aos focos desse mosquito, em suas casas ou próximo a elas. Porque a raiz deste mal está na existência do mosquito, portanto, é a ele quem devemos combater. Todos devemos nos unir contra esse problema que assola a nossa saúde e a de nossos entes queridos, evitando deixar água parada em recipientes abertos, vasos de plantas, em garrafas e pneus. Precisamos ter cuidado também com o nosso lixo, pois pode se tornar um ótimo ambiente de reprodução para o mosquito. Uma cidade tão grande, tão bonita, não pode ser destruída por apenas um mosquito. Então, todos mãos à obra, pois esta guerra é de todos e com conscientização e atitude a venceremos. Respeitosamente. Viu que ele finalizou a carta com esse respeitosamente. Porque foram alunos do sétimo ano que escreveu para a população. Então, é uma forma de respeito que eles escreveram a essa população. Agora, nós vamos relembrar aqui, pessoal. Vocês lembram que dias atrás nós trabalhamos carta do leitor? Nós vamos... Como nós estamos tratando de cartas hoje, que é carta pessoal e carta aberta? Nós vamos relembrar aqui, vamos recordar um pouquinho, já que nós estamos tratando de carta. Lembra que eu disse para vocês, a carta de leitor, primeiramente, ela é veiculada também nos seguintes meios de comunicação. Então, jornais, revistas, para que serve uma carta do leitor? Primeiramente, sai uma matéria lá, por exemplo, que você viu de uma matéria que você adorou ou que você também não gostou. E aí você vai escrever para esse jornal, para essa revista, fazendo aí, vamos supor, uma crítica. Você não gostou daquela matéria por causa disso? Vai justificar por que você não gostou ou se gostou, parabenizando também, que foi muito legal a matéria. Certo? Então, essa carta do leitor é uma carta que você, leitor, vai escrever para o jornal. Certo? Então, nós temos aqui, é um espaço reservado, donde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Então, qualquer indivíduo, pessoa que vai ler aquela revista, vai ler aquele jornal, vai ler a sua carta. Então, ele possui uma função relevante para os meios de comunicação, porque daí ele é um feedback desses leitores. Aqui eu tenho um exemplo de uma carta de leitor, que são alunos do quinto ano. Então, observe essa carta aqui. Caros leitores, hoje vamos falar sobre a nossa cidade de Jaú e a preservação do meio ambiente. Estudamos em nossas aulas sobre a importância de se preservar e cuidar do nosso ambiente. Também sabemos as graves consequências que podemos sofrer se não respeitarmos a natureza. Portanto, estamos aqui para fazer um alerta a toda a comunidade. Jaúense, cuide, preserve, recicle, plante e não polua. Faça a sua parte, pois assim podemos criar um mundo melhor. Poluir para quê? O remédio está em você. Obrigado pela atenção, alunos do quinto ano A. Mandaram por e-mail. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje encerra por aqui. Vou comentar com vocês sobre as tarefas. As tarefas dessa aula de hoje, elas estão anexadas no portal Google Classroom. Vocês observam que sempre eu estou postando a atividade, a tarefa lá. E a professora Ronise posta a mesma tarefa lá no portal Edeb. Então, fica a seu critério. Se você quer pegar aí no Google Classroom, você acha mais fácil. Ou no nosso portal Edeb, é a mesma tarefa. Eu posto no Google Classroom, a professora Ronise posta no portal Edeb. Essa tarefa, a primeira, ela vai estar anexada aí, certo? E a segunda tarefa, eu quero que vocês produzam no caderno de vocês um mapa mental separadamente sobre essas cartas que nós trabalhamos aqui. Então, você vai fazer lá um mapa mental do que é carta pessoal, outra de carta do leitor e outra de carta aberta, sobre essas três cartas aí. E fazer a leitura do texto que eu publiquei aí no Google Classroom, que eu postei, que vocês vão responder. Não precisa copiar as perguntas, somente as respostas no caderno, mas não esqueçam de sinalizar lá a data da videoaula, o tema da aula, que é sobre cartas, ok? Pessoal, até amanhã. Fiquem com Deus.